E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin O meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou continuar com um quadro tão amado e cobrado aqui no canal Que no caso é comparando e analisando anime versus mangá de Dragon Ball E eu sei que esse é o quadro que vocês mais gostam e pedem o tempo todo pra ter no canal Só que assim, esse conteúdo demora bastante tempo Porque eu tenho que ler o mangá inteiro, assistir o anime inteiro, analisar, comparar e fazer o vídeo Não demora bastante tempo Tanto que o tempo de um vídeo para o outro pode demorar cerca de 2 a 3 meses Então pra ser mais rápido eu vou fazer o que? Você parar por partes E dessa forma fica bem mais fácil conseguir entregar pelo menos um vídeo por mês desse estilo E assim não fica um espaçamento de tempo tão grande de um vídeo para o outro Fica mais rápido e dinâmico Mas enfim, por conta disso, essa aqui vai ser a parte 1 De comparação anime e mangá da saga Frieza e logo eu lanço a parte 2, beleza? E lembrando aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum Falado nisso, então vamos começar Mas então vou começar da onde eu parei que foi após a saga dos Saiyans Após Goku, Kuririn e Gohan Yajirobe derrotarem o Vegeta E para quem não viu esse vídeo comparando anime e mangá da saga Saiyans Vou deixar o link no comentário fixado Mas enfim, após derrotarem o Vegeta e deixarem ele ir Quem chega até o local é a Chichi, Buma, Mestre Kami e Mestre Karim E aqui é praticamente igual anime e mangá O que muda realmente é a conversa entre eles E na versão do mangá o Kuririn vai informar a Buma que morreram Yantia, Tesshihan, Kaus e Piccolo Consequentemente morreu também Kami-sama E dessa forma não tendo mais as esferas do dragão No qual não pode mais revivê-los E nisso a Buma fica muito triste E na versão do anime isso aqui muda um pouco Porque a Buma já sabe no anime que morreu tanto Yantia, Tesshihan e Kaus Isso porque na versão do anime a luta contra os Saiyans foi televisionada para o mundo todo E no mangá não foi Só que inicialmente a Buma não fica triste Porque sobreviveram quatro pessoas Ela pensa que é Goku, Kuririn, Gohan e o Piccolo Só que então surge Yajirobe e fala Eu que sou o quarto sobrevivente E a Buma fica com muita raiva Começa em Yajirobe É tudo culpa sua, seu inútil, covarde, é pra você morrer, não Piccolo Então coitado do Yajirobe toma o expor gratuito da Buma na versão do anime Coisa que não tem no mangá E após isso todos vão para a nave em direção ao hospital E na versão do mangá aqui é tudo muito rápido O Kuririn fala sobre ir até na Mikuzei O Senhor Kaiô entra em contato e fala onde é que fica na Mikuzei A Buma tem a ideia de usar a nave dos Saiyans para poder ir até na Mikuzei E se vai todo mundo para o hospital feliz da vida Essa é a versão do mangá E já a versão do anime ela é um pouco mais estendida Onde eles descem para poder recolher os corpos Do Yantia, Tesshihan e Pico E colocar no caixão, na verdade aquela máquina criogênica E no anime também tem mais revelações e informações sobre o Piccolo da Maiô e a sua criação Onde o Senhor Kaiô conta a origem do Kamisama Como é que ele foi até a terra A sua criação, a sua origem O que motivou a criar o Piccolo e por aí vai Então acaba que o anime usa flashbacks para poder aprofundar melhor a história do Kamisama e do Piccolo Coisa que não tem no mangá E após isso nós temos a cena do hospital E aqui o anime usa e abusa do alívio cômico Porque tem muito alívio cômico aqui e muito filho Já no mangá é tudo direto Basicamente no mangá, ele chega no hospital Já todo mundo engessado, conversando A Buma chega, fala sobre E até na Mekuzei Explode a nave Vem o seu popo, basicamente isso, muito rápido E na versão do anime já começa o Goku Gritando, esperneando, chorando Reclamando porque está sendo engessado no hospital E começa a gritar muito alto Assim assustando o Gohan e o Kuririn Que tentam fugir Só que então vai a Tichi, o mestre Kami atrás deles Consegue pegá-los e levar ao hospital para ser engessado E aí chega até o momento onde a Buma chega no hospital e fala sobre a nave Ou melhor, explode a nave Aí vem o seu popo E a partir daí vai o senhor popo e a Buma até a nave do Kami-sama E aqui é igual, anime e mangá E assim eles marcam 10 dias até partir para a Mekuzei Na versão do mangá é muito rápido Passa 10 dias rapidamente Já no anime demora um pouco mais E nesses 10 dias o anime coloca filhas Que eu particularmente gosto, acho bem legal Onde por exemplo podemos ver Gohan treinando pesado no hospital Fazendo flexão abdominal, fazendo supino, fazendo bar Tudo junto lá no hospital Isso aqui é bem da hora No qual mostra que o Gohan realmente sente culpado pela amostra do Piccolo Que é treinar para ficar mais forte E ver o Gohan treinando e se esforçando Mesmo estando todo machucado Passa uma vibe de superação muito boa para o personagem Mas para mim o melhor momento desse hospital é quando o Goku vai treinar o Gohan No caso treinar entre aspas Até porque o Goku está quebrado, machucado, ferrado, enfaixado Após nem se movimentar direito Entretanto ele tenta ali treinar o Gohan No qual levanta a mão e fala Gohan, bate E assim o Gohan fica dando soco na mão do Goku a tarde toda Pode parecer algo bobo e simples Porém eu acho essa cena muito emblemática Isso porque o Gohan naquele momento não estava confiante Não tinha até, Namekusei estava muito inseguro em sua força e em seu poder E o Goku ao perceber isso tenta ajudar o Gohan de alguma forma Só que ele não pode fazer muita coisa Então o que ele faz Somente levanta a mão para o Gohan socar Para aumentar a sua autoestima E com isso o Goku passa para o Gohan uma confiança Que ele precisava para se aumentar a sua autoestima E eu gosto bastante dessa cena Ela tem somente no anime e não tem no mangá Mas enfim, após esses 10 dias Finalmente eles vão para Namekusei E no mangá é muito rápido É 3 páginas e pronto Namekusei chegaram Entretanto no anime é uma porrada de episódios filhas E até chegarem em Namekusei no anime Há duas histórias que são filhas A primeira que é das crianças espaciais Naquela nave lá deles E essa história eu acho legal o enredo O enredo interessante Entretanto o episódio é muito ruim Um episódio bem parado, bem mal feito, bem perdido Um episódio bem ruimzinho Entretanto a história dele é legal a história Porém o episódio é chato E o outro que é a falsa Namekusei Esse aqui também eu acho bem chato Bem puxado, deslocado Muito forçado também Muito longo Então não gosto E um detalhe sobre isso Que eu já comentei em outros vídeos É que a saga Frieza Tem uns episódios filhas que eu menos gosto Porque tipo assim, Dragon Ball Z Episódios filhas da saga Sighting Eu gosto muito Saga Cell Majin Buu eu curto Entretanto da saga Frieza eu acho quase todos muito ruins Mas enfim Continuando a chegada E Namekusei é igual Anime e Mangá No caso a luta entre Kunirin e Gohan Contra aquele estudado Frieza É praticamente igual O Vegeta contra o Kiwi É praticamente igual O que muda é quando a Bulma vai entrar em contato Com o Mestre Kami E na versão do Mangá O Mestre Kami vai até o hospital E avisa o Goku que a Bulma ligou De Namekusei Então o Mestre Kami apenas cita Que a Bulma ligou Já na versão do anime A conversa é mostrada de forma completa E o que também muda É que no hospital A Tite não aparece no mangá Porém aparece no anime E após isso O Goku sai do hospital Pega sua nave E vai em direção A Namekusei E aqui ocorre Uma diferença de continuidade Porque na versão do mangá O Goku sai da terra com a nave E vai treinar Imediatamente Gravidade aumentada Em 20 vezes Enquanto na versão do anime Quando o Goku sai da terra Tem um corte Para Namekusei Onde mostra Frieza, Zarbo e Dodoro Atacando o vilarejo Namekusei E só após esse acontecimento Que mostra O Goku treinando Gravidade aumentada Em 20 vezes Então basicamente O que aconteceu Foi o seguinte Eles inverteram a ordem De acontecimentos Do mangá Para o anime E isso aqui Voltará a acontecer Algumas vezes Não ocorre com muita frequência Porém acontece sim Em cenas específicas Mas enfim Continuando Nós temos aqui O interrogatório do Frieza Com os Namekusei E aqui É tudo praticamente igual O que muda São somente Alguns detalhes Onde por exemplo No mangá O Frieza ameaça Somente com palavras Já no anime Ele ameaça Com ataques de ki E já que eu citei O Frieza Eu quero dar destaque As suas feições No mangá A que o Akira Toriyama Mandou bem demais E mano As feições Que o Frieza faz No mangá São emblemáticas Olha a carinha De inocente De feliz De psicopata De manico É muito bem feita Só que por algum motivo Essas feições Não foram para o anime Não sei por que Olha só A comparação No mangá Não tem essas feições Mais caricatas dele E isso também vale Para o Frieza Que é feito pelo teu otário Que tem a mesma cara Para tudo Eu não curto muito esse visual Prefiro mais a versão do Akira Que é mais variada Karikata E emblemática Mas enfim Isso aqui é somente Um detalhe E a próxima modificação Que tem quando chegam Os três guerreiros No Mikuzei Para enfrentar Frieza E seus soldados E a luta deles Contra os soldados Do Frieza É muito mais rápida E objetiva no mangá Já no anime Ela é um pouco mais tendida E até melhor Porque tem mais soldados Mais ataques Mais lutas É um pouco maior no anime Do que no mangá Mas é agora Que vê uma diferença Realmente grande Que é a seguinte Na versão do anime Quem mata o amigo do Dendê No caso O Capo É o Dodori No anime Porém no mangá Quem mata É o Frieza Então por algum motivo Que eu não sei Qual foi A Toei fez Essa troca Porque no mangá Quem mata o Frieza No anime Quem mata o Dodori Tipo Não sei por que Mas trocaram Mas então Após isso Gohan e Kuririn Conseguem salvar o Dendê E fugir E quem vai atrás deles É o Dodori E na versão do mangá A perseguição É bem rápida Onde o Kuririn Usa o Taoken Deixa o Dodori cego E consegue escapar Rápido Assim E já a versão do anime Acontece mais coisas Onde durante a perseguição Dodori começa a lançar A ataques de Ki Nos dois E um ataque Acerta o Kuririn Que solta o Dendê Que está caindo E assim Gohan O salva E nisso Dodori até consegue Capturar o Kuririn Porém escapa Com uma cabeçada Usa o Taoken E foge E durante essa perseguição Tem uma cena exclusiva Do Freeza Na versão do anime E essa cena É quando o Freeza Está olhando para a montanha E fala Essa montanha Está atrapalhando A minha vista Então ele vai lá Pisca o olho E destrói a montanha Inteira E esse momento Que é bem lembrado Pelos fãs Não tem no mangá Foi feito somente Pelo anime E ficou muito bom E na sequência Nós temos a luta Entre Vegeta Contra o Dodori E que tem uma diferença No mangá A luta é direta E reta Porém no anime Tem algumas enrolações Isso porque Essa saga Tem vários momentos Onde corta o clima Para poder mostrar o Goku Na nave Para poder mostrar A Buma conversando Poder mostrar A terra com o Chichi Mestre Kami E o Ajirobi Para poder mostrar O seu Kaiô Cara É muito corte assim E o único problema disso É o time Porque sim Está tendo uma luta frenética Entre Goku e Freeza Vegeta e Zarbon Foros especiais de Gnyu E do nada Corta para mostrar Tipo a Buma Para mostrar o Goku Para mostrar o Gohan Chichi Mestre Kami Tipo sem motivo algum Só para ter lá Para encher linguiça Tá ligado Isso aqui quebra Completamente o clima Então o problema Não é a cena Mas esse momento Em que a cena É inserida Que é um momento Completamente errado E não é somente A saga Freeza Como eu fiz no vídeo Também na saga Saiyajin Anime e mangá Lá também tem muitos Cortes errados Em momento errado Exemplo Goku lutando contra o Hadji Luta frenética Decisiva Tensa Do nada Corta para mostrar A Chichi Costurando Uma camisa Paramekusei Só isso Tá ligado Dois segundos Por que? Mas enfim Já entenderam Vamos aqui continuar E o que vem agora É a luta entre Vegeta e Dodori E a luta em si É praticamente igual E a coreografia de combate É praticamente a mesma O que muda aqui É quando Dodori Vai contar a história Vai contar a história Sobre os Saiyajins E a sua destruição Pelo Freeza Onde na versão Do mangá Ele faz somente Revelações No caso Conta a história E pronto Só que no anime Tem flashbacks Muito maneiros No qual É um flashback Mostrando o passado Dos Saiyajins Eles no começo Tacando cidade Virando Osaro Servindo a Freeza Sendo mortos É bem da hora O flashback Então a única Diferença dessa luta Seria só essa E após isso Vem aquele filler Do Goku No caso Consertando A sua nave E resumidamente Nesse episódio O Goku tem problema Em sua nave Tem que consertá-la E é só isso Nada de mais E continuando A próxima cena Quando Vegeta Vai massacrar Aquilo em vilarejo Namekuzedin E na versão do mangá Essa cena É muito mais rápida Já na versão do anime Ela é mais demorada E mais brutal No qual Vegeta Mata um por um Na maior crueldade Então acaba Que o anime Conseguiu deixar A cena mais pesada Do que a versão Do mangá E o próximo Acontecimento Que também tem mudança É no outro mundo Quando chega lá O Piccolo Tessihan Yanti E Kaos Para poder treinar Com o seu Kaiô E o que acontece É o seguinte O mangá Literalmente ignora E esquece eles Aparecem Bem pouco Conversa pouco Tem pouco destaque E já o anime Destaca Muita participação deles Tanto é que o mangá Nem sequer mostra O treinamento deles Só cita E pronto Enquanto no anime Tem um episódio Quase inteiro Mostrando o treinamento Deles detalhando Ponto a ponto Então o guerreiro Z Treinando com o seu Kaiô Aparece com frequência No anime Já no mangá Aparece quase nada Nunca aparece praticamente Então tem essa mudança aí E a próxima modificação Que tem na luta Entre Vegeta E Zarbon E aqui A luta do Vegeta Contra a primeira forma Do Zarbon É exatamente igual Anime e mangá É muito igual O que muda É quando o Zarbon Aciona a sua Segunda forma A luta muda Completamente Isso porque Na versão do mangá A luta é muito mais Direta Reta E objetiva O Zarbon se transforma Bate no Vegeta E vence Rápido Já no anime A luta é muito melhor Trabalhada E essa luta Foi muito ampliada Para a versão do anime Colocaram mais Ataques Sequências Técnicas Combos Coreografias Muito mais coisa realmente E até a forma Que o Zarbon Spanko Vegeta Na versão do anime É muito mais brutal Do que a versão do mangá Ele bate com vontade De crueldade mesmo E após o Zarbon Derrotar o Vegeta Que tem outra mudança De continuidade Por parte do anime Porque é o seguinte Na versão do mangá O Zarbon Derrota o Vegeta E vai imediatamente Até o Frieza Informar a ele E após informá-lo Frieza manda o Zarbon Retornar e resgatar o Vegeta Para poder interrogá-lo Isso na versão do mangá Porém na versão do anime Quando o Zarbon Derrota o Vegeta Corta para Kuriri e Dende Indo até o Patriarca E só após Informar o Patriarca Ter o poder culto liberado Sair dali Só após isso O anime vai para a cena Onde o Zarbon Encontra com o Frieza Sendo que no mangá O Kuriri e Dende Vão até o Patriarca Após o Zarbon Falar com o Frieza Só que no anime Foi ao contrário Inverter as ordens Mas enfim A conversa entre Patriarca e Kuriri É praticamente igual Anime e mangá O que muda É que o anime Tem mais flashback Para ilustrar as cenas E é só isso Mas agora Chegamos no momento Que eu acho muito engraçado Que é o seguinte Na versão do mangá O Apu Vai até o vilarejo No qual o Vendido destruiu Pegar a Esfera do Dragão Ele vai lá Não acha ninguém E volta para o Frieza E ao falar com o Frieza Ele fala Apu vai lá E chama as forças especiais Gnil Entretanto Na versão do anime Cara É muito bom É muito bom mesmo Porque assim Não é o Apu Que vai lá Quem vai lá É um figurante amarelo Que é igual o Apu Só que é amarelo Olha só Os dois E como eu disse Eu estava assistindo o anime E lendo o mangá Simultaneamente Um do lado Do outro E quando eu vi Essa cena Eu pensei na hora Mano A Toei Errou O design do Apu Não é possível Ela errou Mas eu posso ter errado Já criticar Entretanto A cena continua Então vai lá Esse Apu amarelo E ele acaba encontrando O anime Kuzidin Vivo E o que ele faz Mata ele E vai até o Frieza E ao chegar no Frieza Ele fala o seguinte Ô Frieza Eu encontrei o vilarejo Que foi destruído Pelo Vedita Eu cheguei lá Tinha ninguém Aí o Frieza fala Tinha ninguém Ele É Tinha somente um E eu matei Eu sou muito bom Não sou Aí o O Frieza Na primeira o Zabo O Zabo olha com uma cara Tipo assim Tu fez merda Tu fez merda Aí o Frieza olha pra ele E fala Você quer me dizer Que o único Sobrevivente O único testemunha Você matou É isso mesmo A esse figurante amarelo É Sim Aí o Frieza vai lá Explode o cara Explode o maluco Mano Essa cena É muito boa O cara vai falar Felizão Vou ganhar uma promoção Né Matei o cara Vai ganhar uma promoção Aqui Matei o amigo Kuzidin Chega lá Faz merda E explodindo na frente De todo mundo É muito bom Cara Essa cena aqui Realmente É muito boa Aí só depois disso Que o Frieza vai lá E chama o Apu Pra poder chamar As forças especiais Giniu Só depois disso Então tipo Foi muito bom Cara Improvisaram muito bem Essa cena aqui Na versão do anime Ficou excelente Mas enfim Continuando Após isso Nós temos a cena Desarmo Vai lá E salva o Vegeta E leva ele até a câmera De regeneração E aqui é igual Anime e mangá O que muda É após isso Porque no mangá O Vegeta escapa E pronto Rápido Só que no anime Tem aquele episódio Que eu falei Do treinamento Do Senhor Kaiô Com os Guerreiros E No qual treina Com o Senhor Bubbles Com o Gregory Tem uma luta Entre Piccolo E Tessihan E Carlos Kuririn Kuririn não E Carlos e Tessihan E é só após Esse episódio E acontecimentos Que nós temos A fuga do Vegeta E sua segunda luta Contra o Zarbon E a segunda luta Entre Vegeta e Zarbon Ela é muito mais rápida A objetiva No mangá O Zarbon se transforma Luta contra Vegeta E morre Rapidamente Entretanto No anime A luta é Maior E também Tem mais enrolação Isso porque Na versão do anime Nós temos Acréscimo De mais conversas Por parte do Vegeta Do Zarbon Kuririn E Bulma Onde tem mais diálogos E durante Essa luta Tem mais um filho Adivinha de quem Sendo Goku Na nave Novamente Agora pra evitar Uma chuva de meteoros Eu não sei O que tanta Toei ama No Goku Nessa nave Cara Tem muito filho E como eu disse O time Completamente errado Porque tem uma luta Insana De Zarbon E Vegeta E corta Mas está o Goku Na nave Tá ligado Tipo Por que E também A luta deles No começo É bem mais Disputada Assim Prolongando o tempo De luta Na versão Do anime Mas o final Basicamente É o mesmo Com o Vegeta Matando O Zarbon E assim Eu finalizo aqui A parte 1 Da saga Frieza Comparação Anime e Mangá Logo eu trago a parte 2 Beleza E comente aqui embaixo O que você achou Das modificações do anime Em relação ao mangá Qual versão você prefere Anime ou Mangá Comente aqui embaixo Beleza E lembrando Aqui no canal São vídeos Todos os dias Sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado Por assistirem Até a próxima Saiadins Valeu Falou Fui